Agora, nessa aulinha, nós vamos trabalhar também as séries uniformes, né? Só que antes foi trabalhada a capitalização, que é quando eu ia guardando dinheiro e eu queria saber quanto que eu tinha depois de um certo período de tempo. Agora não. Agora vai ser a situação de amortização. O que é isso, professor? É quando, por exemplo, você faz um financiamento, aí você recebe aquele valor. E você vai devolver esse financiamento em prestações, em parcelas periódicas, certo? Bom, lembrando que as nossas séries uniformes, para essa fórmula ser válida, para tudo que eu vou falar aqui ser válido, as séries têm que ser constantes, ou seja, a mesma prestação sempre, periódica. Se o período for mensal, mês, todo mês tem que ser feito o pagamento, o ressarcimento, certo? E temporária. Vai ter um prazo. Ó, o financiamento vai ser feito para 10 anos. Então tá aí. O prazo de 10 anos, né? Eu vou ter o número X de parcelas. Se for mensal, por exemplo, seriam 120 prestações, né? Então, eu vou ter aquela quantidade de prestações naquele período de tempo, certo? Então, séries uniformes, lembrando isso. Agora, então, amortização, que é quando eu vou amortizar uma dívida, certo? Eu vou pagar uma dívida, ok? Quando, por exemplo, eu compro um eletrodoméstico, numa loja, eu fiz uma dívida, aí eu vou pagar ela ao longo do tempo, em prestações, prestações iguais, né? Periódicas. Também é um caso de amortização que se enquadra nisso aqui. E outra coisa que eu quero falar pra você é o seguinte. Eu vou trabalhar os sistemas de amortização depois. Sistema de amortização constante, o sistema francês, o tabela Price, o de amortização misto, o sistema americano, né? Onde eu vou construir tabelas. E eu vou destrinchar esse tipo de coisa. Eu vou aprofundar isso aqui, entende? Isso que eu tô mostrando aqui, ó, essa fórmula, isso que eu vou trabalhar aqui nessa aulinha de agora, é referente ao sistema francês de amortização, ou tabela Price, onde as prestações são todas iguais, tá? Então, essa é uma fórmula que vai ser usada lá. Só que quando eu ensinar a tabela Price, o sistema francês de amortização, eu vou aprofundar, eu vou melhorar e muito essa explicação de agora, ok? Só que eu vou precisar disso depois, entende? Então, tem que entender isso aqui, porque senão não entende os sistemas de amortização depois, tá? Vamos lá, ó a formulazinha, formulazinha. VP, valor presente. Antes a fórmula de capitalização era VF, valor futuro, não. VP, valor presente. Agora, por quê? Porque geralmente quando eu faço uma dívida, eu recebo o dinheiro na hora, não é isso? O crédito na hora, depois é que eu vou pagar. Então, VP, valor presente. P é a prestação que eu vou pagar. Mensal, anual, semestral, não importa. Mas é o valor da prestação. Ó, I, taxa de juros compostos utilizada. N, número de períodos. Ou o tempo. Como a gente gosta de trabalhar na parte de juros compostos, na aula anterior. Essa fórmula, ela é válida para uma série postecipada. O que é uma série postecipada? Peguei o dinheiro hoje, vamos supor que os pagamentos serão mensais. E eu vou pagar a primeira parcela da dívida daqui a um mês. Entende? Peguei o dinheiro hoje, o valor presente, inclusive esse que está aqui, é o valor hoje, quando eu peguei o dinheiro. E a prestação que eu vou pagar é um período adiante. Entende? Isso é a série postecipada. Ah, e se for outro tipo de série? Tem outras formas, pessoal? Tem, só que a gente vai adaptar essa situação às outras que puderem ocorrer adiante. Tá? Bom, quase sempre, quase sempre, com raríssimas exceções, nas questões de concurso é utilizado esse sistema, sistema postecipado. Então não há necessidade de a gente aprender outras fórmulas. Nós temos é que entender o conceito e o funcionamento. Antes, eu também fiz questões que eram um pouco diferentes da situação que eu expliquei. Mas se você entender o funcionamento das coisas, você vai conseguir resolver essas situações usando essa fórmula aqui. Entende? Sem problema nenhum. Vai ter um exemplo assim depois, tá? Você vai ver o que eu estou falando. Bom, olha só. Antes também na capitalização, quando eu ensinei, também era o sistema postecipado. Só que lá não fazia muita diferença. Por que que não fazia diferença? Porque o valor futuro, que a gente calculava antes, era o valor quando eu fazia o último depósito, lembra? Então se era postecipado, antecipado não mudava muito. O valor que a fórmula me dava era o valor no último depósito. E é isso que importa. E aqui não. Aqui o valor presente é o valor hoje. Hoje. Um período antes da primeira prestação. Essa fórmula vai fornecer o valor presente hoje. Entende? Um período antes da primeira prestação, da primeira parcela. Ok? Bom, olha só. Valor presente é igual a parcela, prestação, vezes 1 mais i na n, menos 1, dividido por i, que multiplica 1 mais i na n. A fórmula ficou um pouquinho maior, né? Pois é. Faz parte. Nós vamos ter vários exemplos onde nós vamos aplicar isso aqui. Inclusive com a presença de tabelinhas, para a gente poder entender como é que funciona quando é fornecido uma tabela para a gente. Tá? Olha só. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. É chamado de ANI. Ou AN Cantoneira I. Ok? Bom, esse ANI, olha o nome dele. Olha o nome dele. Fator de valor presente, ou valor atual. Presente e atual, mesma coisa, né? Fator de valor presente de uma série uniforme de pagamentos. Uma série uniforme que nem essa. Antes, aquele carinha, 1 mais i na n, menos 1, dividido por i. Lembra como é que era o nome dele na capitalização? Era fator de valor futuro de uma série de pagamentos, né? Uma série uniforme que nem essa aqui. E esse carinha aqui, ó. É o fator de valor presente. Dá pra ver, ó. VP. Valor presente. Entende? Antes era VF. Valor futuro. Então, por isso você pode memorizar. Fator de valor presente. Aí, tem um detalhezinho que não teria o menor sentido de ser ensinado. Mas, eu já vi questões de concurso que abordam isso. Então, eu tenho que falar pra você. Tá vendo essa formulazinha? Agora, inverte ela. Coloco o i, vezes 1 mais i na n em cima. 1 mais i na n, menos 1 embaixo. Inverte. Só coloco o carinha de baixo em cima. E o numerador no lugar do denominador. Aí, aí, esse carinha aqui, ó. Passa a ser chamado de fator de recuperação de capital. De uma série uniforme de pagamentos que nem essa. Então, aqui é o fator de valor presente. De uma série. E aqui, ó. Fator de recuperação de capital. Ah, professor. E se uma questão me der esse cara aqui. O que que eu faço? Se a questão der a tabelinha com esse carinha aqui, ó. Tá te dando esse valor inteiro. Já prontinho, ó. É só fazer. VP igual a P, vezes esse carinha aqui. Vezes esse fator. Aí, se ela me der esse carinha aqui. O fator de recuperação de capital. Aí, tem uma estratégia. Uma estratégia. Ó. P, vezes esse cara, né? Certo? Esse carinha. Não é esse aqui invertido? Então, se alguma questão der pra você o fator de recuperação de capital. Você faz assim, ó. Deixa eu até mostrar pra você. Bonitinho, se você quiser anotar. Você faz assim, ó. VP. Valor presente. É igual a prestação dividido por esse fator aqui, ó. F, R, C. Entendeu? Ó. Em vez. Ao invés de você multiplicar o P por esse carinha. Né? Você divide. Se a questão fornecer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Fator de recuperação de capital. Você divide o P por ele. Ok? Certo? Ó. Aqui, ó. Se a questão fornecer isso aqui pra você. Aí você pode deixar a fórmula como ela tá, né? Se você quiser que eu traduza dessa forma, também fica assim, ó. VP é igual a P multiplicado por fator de valor presente. F, VP, vamos chamar assim. Fator de valor presente. Entende? Aí você multiplica. E se ele fornecer o fator de recuperação de capital. Em vez de multiplicar ele pelo P. Você divide. Ok? É uma pegadinha nojenta que pode ser feita, né? Isso, como eu falei, não teria nenhum sentido a gente utilizar esse coeficiente dessa forma. Mas eu já vi isso acontecer. Então você tem que estar preparado pra isso. Tá? E uma coisa que eu não vi ainda, mas pode aparecer alguma questão. Eu só deixei aqui comentado, aqui escrito, pra não deixar passar em branco. 1 sobre 1 mais I na N. 1 mais I na N era o fator de valor futuro. Para pagamento único. Certo? Para pagamento único. E o inverso dele, 1 sobre 1 mais I na N, é fator de valor presente. Tem o mesmo nome desse aqui. Só que para pagamento único. Pra uma única prestação. Ok? Pra uma única prestação. Eu nunca vi uma utilização, né? Disso aqui numa questão. Mas, de repente, pode aparecer. Então, se alguma questão falar em fator de valor presente para pagamento único, ele tá falando de 1 sobre 1 mais I na N. Tá? Bom, depois de eu abordar isso aqui e tudo, agora nós vamos ver como é que é a utilização dessas fórmulas, dessa situação no fluxo de caixa e nas questões que vão aparecer. Fica tranquilo, tá? Esta fórmula aqui deve ser memorizada. Você tem que ter isso aqui na cabeça e saber o que ela significa. Tá? Que ela tá associada à amortização, que as parcelas são periódicas e todas iguais. E que o valor presente é na data zero. Né? A prestação é o sistema postecipado. Então, a prestação vai ser paga um período depois. Então, o valor que ele vai te dar aqui é na data zero. Você já vai entender isso aqui melhor. Né? E esses coeficientes também é importante. Nas provas atuais eu vi isso aparecer bastante. Que você saiba o nome. Saber esse ANI, certo? Saber que isso aqui é ANI. A representação dele. E que isso aqui o nome é fator de valor presente de uma série uniforme de pagamentos. E saber que esse carinha aqui, que é esse aqui invertido, é o fator de recuperação de capital. Tá? Esses nomes podem aparecer na sua prova, no seu concurso. Beleza? Vamos para os exemplos então. Uma empresa parcela a venda de seus produtos que podem ser financiados em duas vezes. Ô legal, duas prestações. O cálculo simplifica aqui pra gente. Por meio de uma série uniforme de pagamentos postecipada. Que é o que a gente viu agora, né? A taxa de juros efetiva cobrada é de 10% ao mês. Ok? No regime de juros compostos. E o cálculo das parcelas é feito considerando-se os meses com 30 dias. Se o indivíduo comprar um produto por mil reais, o valor de cada prestação mensal será? Pois é, aqui eu fiz a ideia do fluxo de caixa pra você entender. Mil reais é o valor agora. Eu comprei um produto por mil reais. Eu vou pagar a primeira prestação daqui a 30 dias. A outra daqui a 60 dias. Então, na minha data zero, eu tenho um crédito de mil reais, certo? Eu saí com mil reais. Aquele produto vale mil reais. Então, isso é um valor positivo pra mim. E eu vou ter que devolver duas parcelas. Como é algo que eu vou ter que pagar? É uma saída de caixa, né? Então, entrou mil, aí vão sair duas parcelas. Por esses mil reais, eu vou ter que pagar essas duas prestações. Certo? Uma no primeiro período, uma no segundo. Essa é exatamente a ideia da série de pagamentos, a parte das fórmulas que a gente mostrou pra você. Valor presente. O valor presente é aqui, ó. É aqui na data zero. Então, esses mil reais, eles estão aqui, ó. E as parcelas, sistema postecipado, né? A primeira parcela aqui, a segunda parcela aqui, certo? É assim o funcionamento. E eu preciso saber qual o valor de cada uma das parcelas. Só uma coisa, tá? Na aula de juros compostos, a segunda aula, juros e descontos compostos, eu fiz uma questão praticamente igual. Só mudava os valores. E eu usei aquelas técnicas lá pra resolver essa questão. Se você quiser ir lá olhar aquela questão, ótimo, tá? Muito parecida com essa. Beleza? Dá pra resolver aquela questão por esse processo, se você quiser. Vamos lá? Valor presente é igual a prestação. 1 mais i na n menos 1 sobre i que multiplica 1 mais i na n. Valor presente é mil. A taxa é 10% ao mês. O n é dois meses. Vamos botar aqui. E a prestação é o que eu quero. Então, mil é igual a p, 1 mais, o 10%, lembra que é 0,1, né? Elevado ao quadrado, porque são dois meses, são dois períodos. 1 mais 0,1 ao quadrado menos 1, sobre 0,1 que multiplica 1 mais 0,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então, ficou 1,21 menos 1, sobre 0,1 vezes 1,21. 1,21 menos 1 é 0,21. 0,1 vezes 1,21 dá 0,121. Aqui, eu tenho duas opções. Eu poderia primeiro dividir isso aqui, o 0,21, pelo 0,121. Aí, eu ia ter um coeficientezinho aqui, né? Aí, eu ia passar esse cara lá dividindo 1,000. Esse é um caminho possível. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Vai dar certo também. Só que eu achei mais fácil fazer o seguinte. Já que esse 0,121 está dividindo, eu trouxe ele pra cá multiplicando 1,000. Que é uma conta bem fácil de fazer. 1,000 vezes 0,121 igual a P vezes 0,21. 1,000 vezes 0,121 dá 121. Aí, eu passo 0,21 dividindo. Dessa forma, eu tenho só uma conta de divisão. Porque a divisão é pior de fazer do que a multiplicação, né? Então, eu tenho só uma conta de divisão pra fazer, que é essa aqui, ó. 121 dividido por 0,21. Se você fizer essa conta, né? Se não souber fazer, vai lá e assiste a aula Números Racionais, onde eu ensino isso. Se você fizer essa conta, você vai achar 576,19 igual a P. Esse é o valor da nossa parcela. Então, eu vou pegar esses 1,000 reais, eu vou devolver pra loja, né? Eu vou devolver pra loja duas parcelas, duas prestações de 576,19. Em função desse juro que está sendo cobrado. Alternativa D. Um funcionário de um banco deseja saber o valor atual de uma série de 12 prestações mensais. O valor atual é o valor na data 0. O VP, o valor presente, que a gente calcula na fórmula. E, ó, 12 prestações mensais, iguais e consecutivas. Então, se enquadra na nossa série uniforme. Ok? A fórmula pode ser usada, né? A fórmula do valor presente. De 150 reais, capitalizadas a uma taxa de 5% ao mês. Então, juros compostos, 5% ao mês. Utilizou a fórmula do valor presente e efetuou os cálculos corretamente. Utilizando a aproximação. 1,05 na 12 igual a 1,80. Isso aqui é imprescindível nessa questão, porque eu vou ter que calcular 1,05 na 12, né? E fazer isso à mão é, literalmente, sim, é um trabalho absurdo, né? Bom, assinale a alternativa que apresenta o valor atual da série em questão. Mais próximo do encontrado por esse funcionário. Ele sempre, quando tem um cálculo assim, nas questões de concurso, eles fornecem ou a tabela ou esse coeficientezinho pra você aqui, tá? Fique tranquilo quanto a isso. É muito raro, mas muito, muito raro, assim, ó. Só em questões muito mal elaboradas mesmo, você tem que fazer um cálculo desse aqui, ó. É coisa pra meia hora de conta, se bobear. Mas tudo bem. O que ele tá pedindo? O valor atual, o valor presente, o VP. E tá aqui, ó, a nossa série, né? Eu tenho o valor presente, que eu não sei quanto que é. E eu tenho as 12 prestações de 150. Eu não coloquei as 12, vou ter reticências aqui, ó. Ó, período zero aqui, né? Lembra? Que o valor presente é sempre aqui, ó. 1, 2, até no 12. Então, são 12 prestações de 150, tá? Ó, parcela 150, 5% ao mês é o juro. O número de períodos é 12 meses e eu quero o valor presente. Então, eu vou direto pra fórmula. P, 1 mais i na n menos 1, sobre i, que multiplica 1 mais i na n. Então, a parcela é 150, 1 mais 0,05, que é o nosso 5%, né? Elevado na 12 menos 1. 1,05 na 12 tá aqui, ó. 1,80. Então, esse cara aqui é 1,80. Então, 1,80 menos 1, dividido por 0,05 vezes 1 mais 0,05 na 12, que é 1,80. Tá? 1,80 menos 1 dá 0,80. 0,05 vezes 1,80 dá 0,09. Então, VP é 150 vezes 0,80 por 0,09. Agora, você que decide. Se você quer dividir primeiro, ou se você quer multiplicar o 150 pelo 0,80 primeiro. Eu não gosto de divisão. Divisão é sempre pior. Então, primeiro eu vou multiplicar o 150 pelo 0,80. Mas isso é uma coisa minha, tá? Você pode dividir primeiro, depois multiplicar pelo 150. Você que sabe. 150 vezes 0,8 dá 120. Então, ficou 120 dividido por 0,09. Aí, você vai ter que fazer essa divisão, né? E vai encontrar como resultado, por valor presente, 1,333,333. Ah, professor, mas não tem essa resposta. Mas não tem mesmo. Só que, olha aqui. Olha aqui a pergunta dele. Assinale a alternativa que apresenta o valor atual da série em questão mais próximo. Do encontrado por esse funcionário. O que quer dizer mais próximo? Aquele que está mais perto daquele volume. Precisa ser idêntico àquele ali. Exatamente igual. O que tiver mais próximo serve. Quem é que está mais próximo do valor 1,333,33? É o 1,333,50. Alternativa B. O 1,333,333,333. Obrigado.